Olá, tudo bem? Eu sou Alan Costa, um dos fundadores da plataforma de inovação Triple A, e nesse vídeo da nossa série sobre inovação aberta, eu quero te ajudar a identificar desafios de inovação aberta na sua empresa e no ambiente em que você está inserido. Existem vários desses desafios de inovação potencialmente endereçáveis por práticas de inovação aberta. Mas antes de qualquer coisa, para que essa nova forma de pensar inovação nas empresas realmente dê certo, é necessário ter objetivos e metas que sejam claros. Assim, o primeiro passo nessa direção é elencar os problemas, as oportunidades ou as tarefas na sua empresa que podem ser automatizadas ou melhoradas. Conte com o auxílio dos seus colaboradores, clientes e fornecedores para dar essas sugestões. Então, é importante estabelecer objetivos estratégicos. Um exemplo é aumentar a receita do negócio ou melhorar um processo interno. A seguir, é importante definir suas metas, e aqui não tem segredo. As metas devem ser o que o mercado chama de SMART. Estamos falando de metas que sejam específicas ou específicas do inglês, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Por exemplo, aumentar o faturamento em 50% em um ano, criando uma spin-off no seu nicho para atender um público mais digital. Lembrando sempre que spin-off é uma iniciativa muito utilizada por empresas inovadoras em que determinados projetos, áreas ou iniciativas de alto potencial são desmembrados da empresa mãe e passam a ter vida própria. E, não raro, acabam criando novos negócios que podem até mesmo rivalizar em tamanho, relevância e lucratividade em relação à empresa mãe. Ou, outro exemplo, melhorar em 70% a produtividade do RH da empresa contratando uma startup com solução de ponto online. É natural que muitas empresas não saibam por onde começar, o que fazer e como iniciar esse processo de inovação aberto. Uma das alternativas, em casos como esses, é se aliar e estar presente em centros de inovação e Living Labs. Dessa forma, a marca acaba se vinculando às iniciativas inovadoras que aquele espaço está fomentando. Muitas grandes empresas têm utilizado essa estratégia com sucesso, tanto estando dentro desses ecossistemas de inovação, como muitas vezes tornando-se até mesmo mantenedoras desse espaço, com a contrapartida de poderem ter acesso às práticas de inovação e ideias que tipicamente são abundantes nesses espaços, ou mesmo de serem uma espécie de âncora, propondo desafios a serem solucionados pelas startups, centros de pesquisa ou universidades integrados ao mesmo ecossistema. Ao fazer parte de um programa de mantenedores de um centro de inovação, a empresa passa a estar conectada com esse ecossistema de inovação como um todo. O espaço fomenta inovação aberta e ajuda a empresa a se relacionar com startups, grandes empresas e investidores para executar projetos diferenciados.